Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia trades iniciantes, trades iniciados, Biridin Trade começando mais um estudo pré-market, são 8 horas e 4 minutos, quinta-feira, 14 de maio de 2020, vamos que vamos para mais um dia, esperamos que seja de bastante volatilidade, como foi ontem, a Doleta deu uma pernada maravilhosa aqui, eu coloquei compra, bati meta, estopei, depois dei uma outra compra aqui num Larry Williams típico, na realidade foi 9.3, que pode ser visto no treinamento 1.0, é um setup Larry Williams, que é um entre os vários que a gente mostra no treinamento, pelos 2 minutos ficou claríssimo, inclusive o trading stop pelos 2 minutos, seguindo a MME de 9 exponencial, média móvel exponencial de 9 períodos nos 2 minutos, ele fez perfeita aqui essa subida, se vocês olharem no gráfico pelos 2 minutos, a gente trabalha com 4 telas, e um dos gráficos a gente monitora entre 5, 2 minutos, 15 minutos também, e o mini índice ficou meio chato, meio amarrado de manhã, depois despencou, bateu aqui no suporte que a gente tinha falado, normalmente quando ele bate no suporte, sobe 150, 100, 200, 300 pontos, aconteceu, depois despencou, tinha um alvo aqui embaixo, que era no fundo do dia, foi um pouquinho para baixo, e fechou ainda positivo, como a gente pode ver aí galera, ele tinha fechado aqui na mínima, na terça-feira, tinha fechado na mínima, subiu, desceu, mas ainda fechou acima dessa mínima do dia anterior, ontem, quarta-feira, fechou acima da mínima da terça-feira, fechou no positivo, como a gente está vendo aqui. Bom, o que a gente tem aí galera, o Brasil ontem pulou acima dos 13 mil óbitos, o Luiz Henrique Mandetta aí, em entrevista na CNN, falou que a gente está ainda no começo, realmente, ele fala que provavelmente a Manaus, a região da Amazônia, tenha chegado no seu pico, porém na região sul e sudeste, como o frio ainda não veio forte, o inverno ainda não começou, a gente estaria no começo, ou seja, tem que, a gente tem que ouvir aí as sugestões, né, e recomendações da ciência, né, tem que fazer isso aí. Nos Estados Unidos, de antes de ontem para ontem, 1.800 mortos em 24 horas, o Trump brigando contra o Fauci, que é aquele médico que defende a manutenção do isolamento social, e o Trump, como o Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro se espelha nele, é contra esse isolamento social, ele é a favor da abertura gradual da economia. Ora, se o país não chegou ainda no pico, né, não dá para abrir, né, a economia, diferente da Europa e da China, que tem aberto essas economias de uma maneira mais gradual e criteriosa, mesmo assim, temendo uma segunda onda de contaminação e de mortes, como a gente vê aí na mídia, né. Então, é isso aí, de qualquer maneira, a aprovação do Trump despencou, né, e o Biden, que é o candidato mais forte aí, a corrida presidencial em outubro desse ano, está subindo nas pesquisas, e o Trump, esperneando aí para todo lado, em plena campanha, está perdendo o Ibope, como a gente, sei que a gente pode falar assim. Aqui no Brasil, o dólar, né, tem subido bastante, pressionado, como eu falei, pela questão da Covid, das consequências que ela pode trazer em relação à recessão, está se falando em recessão em PIB de menos 5% já no Brasil, né, somado a essa questão da Covid, a gente tem os nossos problemas políticos internos gerados por um governo que não tem liderança nenhuma, e é um governo altamente confuso, né, que é o governo do Jair Bolsonaro, não precisa, é só ter um pouquinho de bom senso para verificar isso aí, e a cada dia uma agonia, a cada dia uma confusão. Resultado, o real é a moeda que mais tem perdido valor entre os emergentes, o dólar subiu quase 50%, 47% só em 2020, né, o CDS, que é o Curdip de Fosso A, que é o nível de risco, né, de risco país, a gente estava aí em janeiro no nível de 95, 100 pontos, já se falando até numa melhoria do grau de investimento, uma retomada do grau de investimento do Brasil, por aquelas três agências principais aí de rating, né, de classificação de risco, que é a Moody's, a Fitch e a Stanley Pours, né, só que agora chegou a bater 400 na semana passada, ontem ficou no nível de 350, ou seja, nós saímos de 100 para, e, de novo, o Brasil foi o país onde mais perdeu, onde o CDS, né, mais perdeu o valor, ou seja, os estrangeiros não têm nenhum motivo para colocar grana no Brasil. Se comparar a perda, né, de moeda e a do aumento do grau de risco com o México, né, a Argentina e a Venezuela estão fora desse ranking porque eles bateram no teto, né, em segurança internacional. Se a gente for comparar aí com o México, com a Turquia, com o Índia, com os países emergentes, o Brasil realmente está na rabeira, está na lanterna, repito, em função de nossas crises internas. O dólar pressionado pela política interna, pela selic baixa, né, talvez até a gente chegue no juros aí próximo de zero até o final do ano, não se sabe, e pela situação fiscal que é caótica. Já se fala que a nossa dívida pública aqui pode chegar em 100% do nosso PIB, o PIB do Brasil, para quem não sabe, é cerca de 7 trilhões, né, de reais, né, então é muita dívida, né. É isso aí, São Paulo pensando em fazer um lockdown, a coisa está ficando feia, né, e basicamente, galera, a gente não tem nenhuma boa notícia, né, para a gente se posicionar em papéis no swing trade, pelo menos, né. A coisa está barata, mas pode ficar mais barata ainda. É isso aí, de qualquer maneira, a gente tem que surfar o que a gente fala, né, o que aparecer na nossa frente, seja para cima ou para baixo, é sempre mantendo aqueles três pilares de sobrevivência para traders, que é a gestão de risco, gestão de comportamento psicológico, e naturalmente, a utilização de ferramentas minimamente testadas, como setup e estratégia. Vamos dar uma olhada aqui, galera, na agenda, a agenda está meio vazia hoje, vamos dar uma olhada na agenda internacional. Bom, na agenda internacional, né, a gente, nosso mercado começa às nove, a gente tem basicamente um único item, três tourinhos, né, que é aquele item que pode dar uma chacoalhada aí no mercado, que é às nove e trinta, entre outros indicadores, a gente tem esses três tourinhos aqui, que é justamente o pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, né. Tem várias casas econômicas americanas, várias autoridades econômicas, bancos, fundos, etc., que estão falando que o índice de desemprego nos Estados Unidos deve bater 25%, e não 14%. Isso é recorde. A Segunda Guerra Mundial foi algo em torno de 10% o nível de desemprego. Vale lembrar que os Estados Unidos estavam com 3,5%, né, em janeiro, 3,5% de índice de desemprego. Enquanto o Brasil, batendo aí aqueles 12 já faz vários meses, né, e nos Estados Unidos a coisa está crescendo. Então, a previsão hoje é que o aumento do número de pedidos de desemprego chegue a 2,5 milhões, né, às nove e trinta. Esse é o item mais importante da nossa agenda aqui internacional. Depois, galera, a gente tem aqui, às 14 horas, a fala de um membro aqui do Federal Open Market Committee, que é o Cachicari, né. Esse Cachicari é um dos diretores, deve falar. Depois disso, a gente tem ainda... O Canadá, três tourinhos, não nos afeta muito. Ao meio-dia aqui, o Guindos, né, que é o diretor lá do Banco Central Europeu, também vai falar, dois tourinhos. Então, acredita que afete muito. De qualquer maneira, o item principal é o das 9h30, que é pedido de auxílio de desemprego. Mercados lá fora, futuros americanos estavam positivos, estão agora na estabilidade. A Ásia fechou tudo no vermelho. E a Europa no vermelho, como a gente vai ver agora. Esse aqui é o site investing.com, que é um site que roda 24 horas, trazendo dados do mundo inteiro, de todos os continentes, ações, derivativos, ETFs, commodities, moedas, etc. E ele tem a parte grátis e a parte paga. Eu estou usando aqui um portfólio de indicadores e de ativos, aqui, papéis, etc., que tem impacto direto, naturalmente, no nosso dia a dia aqui, na nossa abertura de mercado e no intraday, ok? Futuros americanos estavam positivos mais cedo, negativaram agora, estão negativando. Ontem também começaram positivo e acabaram negativando ao longo do dia. Nossa bolsa começou positiva, com gap up, depois caiu na real e desceu. Futuros americanos aqui, entre a estabilidade e negativo, terreno negativo, como a gente pode ver aqui, Europa bem negativa, tudo acima de 1% de queda, DAX, Frankfurt, Alemanha, aqui em menos 1,81%. Londres, FTSE 100, acima de 2%, acima de 2,5% de queda, CAC Paris, quase 2%, menos 1,98%, é lojinho verde, mercados abertos, é lojinho vermelho, mercados fechados, ok? Ibex, que é a Madri aqui, em menos 1,63%, e a Ásia, tudo para baixo aqui, fechou tudo no vermelho, ou seja, pela leitura, muitíssimo pouco provável que o nosso mercado abra para cima, ele muito provavelmente vai abrir gap down, ok? E aí a gente vê o que faz na hora, dependendo de indicadores, conformação de velas, bandas de Bollinger, volume, etc, 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 distância de ajuste, de marca d'água, né? Ásia, tudo para baixo, como eu acabei de falar, o petróleo, no entanto, está positivo, que pode favorecer as ações da Petrobras, na abertura da B3, às 10 horas. Minério de ferro, né, lá no porto de Dália, fechou em cerca de 1%, positivo, que também deve favorecer as ações da Vale, aliás, a Vale ontem segurou aqui o mercado, a gente olhando aqui, a Vale, aqui, olha, e Bovespa fechou praticamente no 0 a 0, os bancos todos para baixo, Itaú diz que é banco de gringo aqui, na estabilidade, porém a Vale segurou, por quê? Porque o minério de ferro ontem ficou o dia inteiro positivo, desde o estudo pré-market pela manhã, e segurou. Então, galera, a julgar por esse comportamento aqui dos mercados internacionais, futuros americanos, fechamento da Ásia e comportamento da Europa, agora, a gente deve ter um mercado fechando aqui no... fechando, abrindo, perdão, no gap down, para baixo, ok? De estável para baixo. Pode, não estou dizendo que vai acontecer isso, tem grande chance de acontecer isso aí. Vamos ver aqui agora, galera, os nossos níveis de suporte e resistência no mini índice e no mini dólar, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje. Quinta-feira, 14 de maio de 2020, chegando na metade do mês de maio, às 8 horas e 16 minutos. Vamos colocar o gráfico do mini índice na tela aqui. O mini índice, né, fechou aqui no 78.500, essa marca d'água, linha coral, que você encontra aqui, que a gente chama marca d'água, 78.500, e o ajuste foi no 78.011, ali horizontal preto, que você encontra aqui, praticamente no 78 bola, 78 mil redondo aqui, ok? O que a gente vê para baixo em suporte, né? O 78, o próprio 78 bola, praticamente ele fechou lá, né, a gente vê o 77.850, 77.660, 77.400, 77.270, 77.170, o 77 bola, 77 mil redondo, 77.680, abaixo dele a gente tem aqui um suporte de diário, 76.550, aproximadamente, essa linha pontilhada azul clarinho, ok? Quem fez o treinamento aqui, quem está fazendo o treinamento, a gente explica direitinho tudo isso que está aí, todas essas linhas pontilhadas, brancas, laranja e azul clarinho. Abaixo disso, a gente tem o 76.130, depois o 76 mil redondo, 76 mil bola, né, 75.920, abaixo desse 75.920, a gente tem o 75.200, aproximadamente, depois o 75 mil redondo, 74.870, abaixo dele, galera, a gente tem, ainda, lá embaixo, o 73 mil, 74 mil bola, o 73.125, e o 73 mil bola. Não acreditamos que caia tudo isso, ok? A gente tende aqui a se alinhar com os mercados lá fora, que não estão para baixo também assim, estão em torno de 1% negativos, aí como eu falei, acabei de falar, né? Então, para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, eventualmente, oportunidade de compra. Para cima, repito, ele fechou praticamente nos 78.500, para cima a gente vê, em resistência, os 76.600, ele fechou nos 76.420, perdão, nos 78.500, a gente vê para cima, os 78.600, primeira resistência, essa linha amarela não tem nada a ver, a mera seguidora de stop, acima disso a gente vê o 78.860, depois o 79.000 bola, 79.200, acima dele a gente vê o 79.420, que é uma resistência de ar, linha tracejada, laranjinha, atenção a essas médias aqui dos 200 períodos, eu estou pelos 15, né? Para enxergar melhor aqui os pontos, os níveis de suporte à resistência, essas duas médias aqui que são fortes, média de 200, ok? Acima dos 79.000, que a gente acabou de mostrar aqui, 420, que é uma resistência de diário, a próxima já está nos 79.850, depois a gente vê 80.000 redondo e 80.340, 80.460, 80.630, 80.820, também não acreditamos que suba muito mais do que isso, galera. Para finalizar aqui, o mini índice, né? A gente tem 81.000 redondo, bola, depois 81.270, aproximadamente 81.300, que é uma resistência de diário, ok? Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar os estudos pré-marketing de hoje. O mini dólar aqui, a doleta, fechou aqui na faixa do 5.889, praticamente 5.890, que a gente vê aqui, e o ajuste ficou no 5.933.85. Marca d'água, fechamento 5.889, praticamente 5.890, né? Que é a linha coral que você encontra aqui, e o ajuste em horizontal preta no 5.933.85. O que é que a gente vê para baixo em suporte? O 5.881, 5.877, 5.8771, aqui é o meu seguidor de stop, ok? Abaixo dele aqui a gente vê o 5.863, depois o 5.851, 5.851, 5.836, 5.825, que é um suporte de diário, linha horizontal tracejada azul clarinha, depois abaixo dela a gente tem um outro suporte de diário, no 5.811, ok? Vamos jogar um pouquinho para cima essa linha horizontal aqui, azul escura, 5.811, depois a gente tem o 5.800, 5.789, depois o 5.766, que é outro suporte de diário, abaixo dele 5.750, 5.732, não acreditamos que caia tudo isso, abaixo do 32 a gente tem o 24, 5.724, depois o 5.700, e abaixo dele a gente tem o 5.690, e o 5.683, para baixo suporte da doleta, para cima o que a gente vê em resistência, o 5.900, 5.902, 5.913, acima dele aqui a gente tem ainda o 5.9, colocando aqui, só um minutinho galera, 5.926, acima do 5.926, a gente tem o ajuste, que ficou no 5.933.85, linha horizontal preta que se encontra aqui, acima dele o 5.950, depois o 5.987, 5.9, só um minutinho, deixa eu tirar aqui a linha horizontal azul, o 5.998, praticamente, 6.000, depois, 6.027, 6.050, 6.023, e vai embora, 6.100, 6.128, também não acreditamos que a doleta suba tudo isso, atenção que o dólar está carésimo, está muito caro, e o Banco Central, ele pode entrar a qualquer hora, vendendo inclusive no mercado à vista galera, eu prefiro comprar doleta, sei lá, corrigir, corrigir em retrações, etc, e vender, se ela ficar mais cara, chegar em alvos lá em cima, então é isso aí, vamos que vamos, ótima quinta-feira a todos, vamos aguardar o preço chegar na gente, paciência, muito mais, observar a floresta, observar o contexto geral, observar o mercado que operar, e fazermos poucas operações, como a gente vê aqui, todo dia que o bilidinho faz, ele não fica loucamente aqui, tentando treinar o tempo todo, scalper, não sei o que, cuidado com rompimento, galera, rompimento tem que ser confirmado, a estatística fala que mais de 70% dos rompimentos, costumam voltar na cara, ou seja, costumam ser falsos, vamos que vamos, dentro do possível, o bilidinho vai, vai colocar aqui, as suas opiniões, por escrito, nesse vídeo aqui, dos estudos pré-marc, ok, eu tenho um compromissozinho aqui, no começo do pregão aqui, mas deve ser coisa rápida, espero, e aí vamos que vamos, abraço em todos, tenhamos todos uma ótima quinta-feira. tchau, tchau,